Um, dois, três... Uau! Depósito! Isso que eu preciso! Nossa, tem tanta coisa aqui! Ups! Minha nossa! Ah, aranha enorme! Não me come! O que que é isso? Cofres? E tem chaves! Acho que isso é um sinal. Vamos abrir e ver o que que tem dentro. Uau! Não! Ajuda! Cofre tá me atacando, meninas! Eu tô indo te procurar. Uau! Acho que já achei a Mia. E cadê a Julie? Não sei. Vamos procurar. Nossa! Eu não sabia que tem tanta coisa interessante aqui. Mia, olha só. Que cofre é esse? Não sei. E aqui a chave cor de rosa. É claro que de cofre rosa. Ah, sim. Exatamente. Eu vou abri-lo. Uau! Aqui um Kinder. Adoro! Um pra você e outro pra mim. Que gostoso! Vamos abrir mais? Talvez tem algo melhor aqui? Espero. Morcego! Morcego! Ufa! Foi embora? Isso não foi nada de gostoso. E o que que tem no terceiro cofre? Ok. Vou cruzar os dedos e vou tentar abrir. Mas se não for chocolate, vou ficar triste. Uau! Onde estamos? Parabéns! Você está no challenge. Quem vai começar primeiro? Britney? Ok. Uau! Coca-Cola! Que sorte! Mas eu não estou conseguindo abri-lo. Deixa eu te ajudar. É simples demais. Muito obrigada. Britney, eu acho que você não precisa tomar tudo de uma vez. Vai passar mal. Ups! Sim, sim. Eu disse. Britney, nunca mais faça isso. Ups! Bia, você é próxima. Vamos ver. Limões. Eu preciso comer toda essa montanha. O que que eu faço? Uau! Ideia! Eu vou fazer limonada. Eu preciso dividir em duas partes e depois vou espremer no copo. E o processo é bem legal. Meninas, tomem cuidado. Pode ser... Nuvens de limão. Au! Ups! Desculpe, fui sem querer. Eu já terminei limonada, então dá pra comer. Ai, que azedo! Ok, eu vou conseguir tudo. Não, não tô conseguindo. Não, eu não sabia essas coisas. Você sujou a gente. Desculpe mais uma vez, Julie. Abre seu cofre. Espero que eu vou ter algo legal. Nuvem? Interessante. E o que que pode ser? Ah, talvez eu vou tocar. Espero que não vou tomar choque. Uau! Isso é uma chuva. De balas. Que legal, uma magia. Oh, não. Não vou compartilhar com vocês. Nuvem é meu, então todas as balas são minhas. Julie, você tem certeza que você vai comer todas? Aliás, por que eu tô te duvidando? Porque isso é seu alimento básico. E eu quero mais. Isso é tudo. Bom, na última vez, eu comi e... Caiu as balas. Uau, funcionou, mas é demais. Julie, é difícil de agradar você. E você, meninas? Vamos pegar doces enquanto Julie não tá vindo. Quem vai começar? Julie, Mia, Bridgney. Vamos. Uau! Um novo telefone. Eu preciso fazer selfies. Julie, não vai estragar. Nossa, como eu sou linda. O que que você está olhando? Mia, abre seu cofre. Ah, exatamente. O que que é isso? Bonecas, mas faz tempo que eu não jogo, mas posso relembrar. Hum, posso levantar. O que que é? Levantou o braço. Ah, acho que entendi. Eu consigo manipular vocês. Uau, já tantos likes? Julie, quer brincar? Então veja. Ei, devolve meu braço. Eu não consigo lidar assim com meus fãs. A diversão é boa. Uau, uau. Pegue celular. Quebrou. Nossa, como assim? Foi meu celular novo. Britney, não chora. Ah, Julie, você é próxima. Vamos ver o que que tem. Eu não abri ainda. Mais um cheiro horrível. Cebola? Não, não vou comê-lo. Não, você deve. Isso é um challenge. Eu que me limões e você come cebola. Ah, você não quer? Então vou te ajudar. Bom apetite. Não quero. Uau, Julie. Eu não sabia que você é um fã. De cebola, talvez mais um pedaço? Eita. Que horror. Nunca mais faça assim. Acho que Mia tá pensando em fazer alguma coisa. Uau, isso é uma ideia legal. Julie e Britney tão dançando. E isso já é demais. Ups, meninas. E aí? Cadê vocês? Você tá procurando isso? Ups. Meninas, posso ser primeira? Uhul. O que que me espera? Nossa. Comida para crianças. Não quero comer, não sou criança mais. Mia, desculpe, mas você precisa comer. Aqui. Não consegue abrir? Ok, Julie vai ajudar. E aqui pra você um pedacinho. E colher. Ok, Mia. Vai, come. Relembra a sua vida de bebê. Isso é horrível. Bom, Julie, isso é sua vez. Ok. Tô sentindo que é algo legal. Uau, isso é Twix. Adoro esse chocolate. Mal posso esperar pra provar. Que gostoso. Não consigo, nem olha pra mim. Eu vou comer tudo sozinha. Eu não sabia que Twix dá pra comer tão rápido. Sim. Britney, agora é sua vez. Vamos ver. Que que é isso? Uma madeira com leite estranho. Mas eu vou provar. Mia, você é tão engraçado. Uau, tá acontecendo alguma coisa. Meninas, não vamos entrar em pânico. Vamos decidir agora. Britney ficou bebê e tá chorando. Nossa, nem tenho. Irmãos, mais novos, o que que eu faço? Talvez assim, por push-push. Ah, já sei ideia. Isso é comida de bebê. Britney, abre boca. E... Tá chegando a comida. E parou de chorar. Ela gostou. Uau, você cresceu. Quem foi bebê aqui? Hahaha. Hahaha.